Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu misturei vinagre no leite quente e fiz um requeijão delicioso. Gente, depois que eu aprendi a fazer essa receita, nunca mais comprei requeijão no mercado. Fica realmente uma delícia e é super fácil de fazer e muito barato. Bom, aqui numa panela eu adicionei 1 litro de leite e vou ligar o fogo, só que não vou deixar ferver. Quando começar a criar uma película por cima do leite, vou desligar o fogo. Gente, o leite precisa ter o teor de gordura acima de 3%, tá? Quanto mais gordura ele tiver, melhor. O meu aqui estou usando o da roça, mas pode ser de caixinha também, que dá certo. Com o fogo desligado, vou adicionar 4 colheres de vinagre. 4 colheres de sopa de vinagre, tá pessoal? Vai acontecer uma reação. O leite vai se separar do soro. É bem rápido, tá pessoal? Com 1 minuto mexendo, o soro já separou. Enquanto estou mexendo aqui, já comenta em qual cidade você está me assistindo, para eu te mandar um abraço especial no próximo vídeo. E aí agora nós precisamos separar essa massa do soro. É só passar por uma peneira, bem rapidinho. E com uma colher ou espátula, é só ir apertando para retirar todo o líquido, porque nós vamos utilizar somente a massa. Depois que a massa estiver bem sequinha, vamos passar para o liquidificador. E adicionar 1 colher de sopa de manteiga ou margarina. E vamos levar para bater bem. E agora vou adicionar aos poucos 100 ml de leite. Porque se não colocar o leite, gente, o liquidificador não consegue bater. Não coloque muito leite para o seu requeijão não ficar mole demais. Eu não coloquei sal, porque a minha manteiga já continha sal. Mas se você quiser, pode colocar uma pitada de sal aí. Depois de bater bem, é só transferir para um recipiente. E olha a cremosidade desse requeijão, gente. Nem parece que usamos pouquíssimo ingredientes, né? E vou levar para a geladeira por 1 hora para ele endurecer ainda mais. E a nossa receita de hoje já está pronta. Quero mandar um abraço especial para a Dona Terezinha Moraes, de Rio Preto, São Paulo. Um beijo, querida, e obrigada pela audiência. Pessoal, faça esse requeijão aí na casa de vocês. Eu tenho certeza que todos vão super amar. Obrigada por ter assistido até o final. Se você assistiu até aqui, deixe um coração nos comentários para eu saber quantos ficaram. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo.